Assim como Moisés sugeriu o Senhor e com ele Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti Me desculpe se sou exigente Quando digo que sou eu não vou É paixão pela Tua presença, Senhor Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria Ele disse com a voz embarcada num pranto de dor Ó meu Deus, que saudade eu sinto O tempo que o Senhor nos guardou É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando o Seu grande amor Quando entro na igreja, joelho É paixão pela Tua presença, Senhor Se no auge da minha faqueza me veja em pedaços Mesmo assim um esforço eu faço Pra te buscar eu vou Nem que seja em poucas palavras É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando o Seu grande amor É o instinto da alma buscando o Seu grande amor Quando entro na igreja, joelho pra falar contigo Eu choro É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando o Seu grande amor Quando entro na igreja, joelho Pra falar contigo, eu choro É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença, Senhor É paixão pela Tua presença